A obra nasceu e é uma obra que vai dar resposta à parte de educação física da escola, bem como ao clube da escola que tem as modalidades que efetivamente precisam de espaços para desenvolver essas mesmas atividades com as crianças. As aulas de educação física são das aulas que os miúdos mais gostam de realizar, portanto nascendo um espaço novo, logicamente que isto também vai satisfazer as necessidades e os interesses das nossas crianças. A estufa ficava cheio de lixo, quando chovia a piscina ficava cheia, era um massacre de luz para limpar, então esta obra claro que vai ajudar à escola e aos alunos também. Os campos acabam por ficar muito lutados e com mais uma opção, neste campo acaba de haver mais facilidade de praticar a educação física, porque vai possibilitar mais alunos que pratiquem o desporto aqui na escola. O espaço estava completamente abandonado, não fazia diferença a ninguém, mas agora vamos aproveitar o espaço de uma forma lúdica e de uma boa maneira para a escola. O clube também já não está só nos espaços da escola, já está fora da escola, está a pagar aluguer de espaços, logicamente que este espaço surgindo o clube já não vai despender nenhum valor fora, porque logicamente está aqui um espaço dentro da nossa casa que irá servir logicamente para esse evento. O que é isso? O que é isso? Obrigado.